Se esse amor fica entre os dois, vai ser tão pobre amor. Se esse amor vai se gastar. Se eu te amo e tu me amas, um amor a dois profana, o amor de todos os mortais. Porque quem gosta de maçã, irá gostar de todas, porque todas são iguais. Se eu te amo e tu me amas, e outro vem quando tu chamas, como poderei te condenar? Infinita tua beleza, como podes ficar presa, que nem santa num altar? Quando eu te escolhi para morar junto de mim, eu quis ser tua alma, ter seu corpo muito de fim. Mas compreendi que além de dois, existem mais. Amor só dura em liberdade, o ciúme é só vaidade, sofro, mas eu vou te libertar. O que é que eu quero se eu te privo, do que eu mais venero, que é a beleza de deitar? Quando eu te escolhi para morar junto de mim, eu quis ser tua alma, ter seu corpo muito de fim. Mas compreendi que além de dois, existem mais. Amor só dura em liberdade, o ciúme é só vaidade, sofro, mas eu vou te libertar. O que é que eu quero se eu te privo, do que eu mais venero, que é a beleza de deitar?